Jesus, seja o centro da minha vida, do início ao fim Toca-me com brasas no altar, consuma-me Como o incenso, libere o seu fogo e vou queimar sem fim Jesus, seja o centro da minha vida, do início ao fim Quebra-me como um vaso de alabastro e no final eu estarei Prostrado aos teus pés, lavando os teus pés, beijando os teus pés Hipnotizante, você me deixou sem dar Alucinante, eu não consigo parar de te amar Como não me entregar, como não me apaixonar Jesus, seja o centro da minha vida, do início ao fim Toca-me com brasas no altar, consuma-me Como o incenso, libere o seu fogo e vou queimar sem fim Jesus, seja o centro da minha vida, do início ao fim Quebra-me como um vaso de alabastro e no final eu estarei Prostrado aos teus pés, lavando os teus pés, beijando os teus pés Hipnotizante, você me deixou sem dar Alucinante, eu não consigo parar de te amar Como não me entregar, como não me apaixonar Pulsante e radiante, brilhante Você é tão lindo Você é tão lindo Pulsante e radiante, brilhante Você é tão lindo Pulsante e radiante, brilhante Você é tão lindo Você é tão lindo Pulsante e radiante, brilhante Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Moçante, irradiante, brilhante Oh, você é tão lindo Você é tão lindo Moçante, irradiante, brilhante Você é tão lindo Você é tão lindo Oh, 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 oh Oh, oh, oh